Olá pessoal, tudo bem? Sou o Matheus Vieira, apresentador aqui do Hashtag Espaço no canal Defesa News. Talvez vocês lembrem dos nossos últimos programas, dos nossos últimos episódios, das nossas lives no ano de 2020 onde a gente conversou bastante sobre lixo espacial, sobre aviação, sobre aeronáutica, sobre espaço, falando sobre KC-390, lançamentos de FogEx, ensino de engenharia e tudo mais. Essa nossa primeira temporada de programas e de lives foi bem interessante, foi bem legal. A gente recebeu bastante convidados aqui no nosso espaço. E para esse ano nós temos uma nova temporada de programas gravados e temos dois. Dois programas já gravados para sempre publicados aqui no canal Defesa News e mais programas surgindo aí no nosso horizonte. Um dos programas que vão ser veiculados aqui nos próximos dias é um sobre lixo espacial no qual a gente recebeu o doutor Irapua. O doutor Irapua Rodrigues é astrofísico lá na Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Trabalha lá no Laboratório de Astrofísica, no Observatório de Física e Astronomia da Univap, no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Também recebemos nesse episódio junto conosco o doutor Juarez Carvalho. O Juarez Carvalho é lá do Laboratório Nacional de Astronomia, o LNA, doutor em Astronomia também, astrofotógrafo. E nesse programa a gente conversou bastante sobre lixo espacial, problemática do lixo espacial, astronomia, astronomia amadora, astrofotografia, onde a gente até pôde ver umas fotos do Juarez. Também falando sobre satélites, estrelas, como podemos visualizar satélites e estrelas com base na magnitude, aplicativos de celular para isso e tudo mais. Está um episódio bem legal. Também recebemos, em um segundo episódio, também gravado, que vai ser vinculado aqui, o pessoal do Climacast. O Climacast é um grupo de estudantes e alguns já graduados da Unifei, de Ciências Atmosféricas na Unifei. Recebemos a Ivana, a Raquel, a Aline, o Juliano, a Thaís e a Flávia. E a gente bateu um papo sobre meteorologia, previsão de tempo, os métodos e os processos que ocorrem por trás da previsão de tempo que chega até nós. Entendemos um pouco sobre a variabilidade da meteorologia, como ocorrem todos os cálculos, os processos ali, desde as observações até o que a gente recebe de dados meteorológicos. Então, são dois programas já gravados. Estão bem legais. Foram bate-papos bem legais de serem gravados. Foram gravados no ano de 2020, como eu mencionei. Então, vão ser vinculados, vão ser veiculados aqui pela Defesa News agora. E essa é uma nova fase aqui do hashtag espaço, na Defesa News. E a gente espera também ter mais bate-papos coisas bem interessantes no futuro. Além desses dois que já foram gravados. Então, é isso. A gente vai passando esses episódios ao longo dos próximos dias, das próximas semanas. E todo mundo vai ser bem-vindo, todos vão ser bem-vindos. Poder debater um pouco mais sobre essa temática, acompanhar e aprofundar o conhecimento. também sugerir novos temas e estar sendo acompanhando o nosso trabalho aqui. Não deixem de se inscrever no canal, obviamente, para receber sempre os vídeos mais novos. Não só do nosso programa, do hashtag espaço, como dos outros programas vinculados à Defesa News também. E é isso, pessoal. Valeu! E aí E aí Obrigado.